À medida que nos aproximamos do ano de 2024, é inevitável refletir sobre o futuro de nossas carreiras, especialmente para aqueles que buscam se destacar no campo dinâmico da programação e tecnologia. O advento acelerado da era digital e as mudanças constantes no cenário profissional tornam imperativo que os desenvolvedores estejam atentos às habilidades emergentes que moldarão o mercado de trabalho no próximo ano. É crucial analisar e antecipar as competências que estarão em alta demanda no próximo ano, de modo a se preparar adequadamente para os desafios e oportunidades que virão. Pensando nisso, eu resolvi fazer o meu ranking aqui das capacidades que eu acho que vão ser mais necessárias para todo programador em 2024. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo, para ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo da programação e tecnologia. Bom, primeiro eu vou falar sobre ela. A que não tem como escapar da sua importância, com certeza é a computação em nuvem. Este é um campo que se tornou um pilar fundamental da infraestrutura tecnológica contemporânea. Se há algo que os dados revelam de forma incontestável, é o crescimento exponencial do mercado de programação em nuvem. As projeções indicam que entre 2023 e 2030, o setor deverá expandir de 570 bilhões para quase 2,5 trilhões de dólares. Mano, é muita grana. E a gente está testemunhando a verdadeira transformação na maneira como as empresas e organizações lidam com dados, migrando cada vez mais para um ambiente em nuvem. Portanto, para aqueles desenvolvedores que almejam se manter relevantes, essa habilidade com certeza será altamente requisitada no próximo ano. Investir nela é uma boa opção. Bom, se a computação em nuvem é uma tendência consolidada, a engenharia de aprendizado de máquina é uma vanguarda da resolução tecnológica. Com a proliferação da inteligência artificial e a crescente popularidade dos modelos como o GPT, a demanda por profissionais especializados em aprendizado de máquina está atingindo níveis sem precedentes. As empresas, agora mais do que nunca, buscam integrar algoritmos inteligentes em seus processos e produtos, impulsionando a eficiência e a inovação. Assim, os desenvolvedores que adquirirem habilidades sólidas e engenharia de aprendizado de máquina estarão diante de uma verdadeira evolução no âmbito tecnológico, moldando o futuro das aplicações inteligentes em diversos setores. A gente sabe que toda empresa tem ou vai ter um IA nos próximos anos, e com certeza quem virar um ótimo dev nesse sentido faz se dar bem no futuro. Outra competência que não pode ser subestimada no cenário tecnológico contemporâneo é com certeza a cibersegurança. Com o aumento das constantes ameaças cibernéticas, que todos os anos nós sabemos que acontecem várias, as empresas enfrentam desafios significativos na proteção de suas informações mais sensíveis. Profissionais especializados em cibersegurança são a linha de frente nesse combate, desempenhando um papel vital na identificação de vulnerabilidades, garantindo a integridade dos dados e a confiança dos clientes. Diante desse panorama, investir em habilidades de cibersegurança é investir na segurança digital das organizações, e com certeza também é investir no seu próprio sucesso profissional. Pois a necessidade da segurança digital em um mundo cada vez mais conectado, e que depende da tecnologia, é de suma importância. E a gente sabe disso, não é de hoje. Além das habilidades técnicas, a gestão de projetos ágeis surge como uma competência crítica para desenvolvedores que buscam se destacar em suas carreiras. Com as empresas adotando metodologias ágeis como Scrum e Kanban para melhorar as suas eficiências de entregar projetos, a capacidade de liderar equipes e organizar os projetos de maneira flexível torna-se essencial, não basta apenas compreender como as ferramentas ágeis funcionam, como a maioria dos devs faz. Em 2024, será necessário para muitos aplicar o princípio da gestão colaborativa, adaptabilidade e o foco na entrega do valor ao cliente. A gestão ágil de projetos não é apenas uma tendência, é uma abordagem que veio para ficar, e vai com certeza mudar a maneira como os projetos são concebidos e executados por nós devs. Em resumo, o ano de 2024 promete ser desafiador e repleto de oportunidades para desenvolvedores que buscam se destacar em suas carreiras. Habilidades em computação em nuvem, engenharia de aprendizado de máquina, cibersegurança e gestão ágil de projetos são os pilares que sustentarão o sucesso no mercado tecnológico no próximo ano, na minha opinião. Com certeza serão diferenciais que você poderá colocar em seu currículo e que lhe darão vantagens excepcionais diferentes dos outros. Pelo menos é isso que eu acredito. Deixe aqui abaixo tecnologias e habilidades que vocês acham que os desenvolvedores terão o que adquirir no próximo ano também, e serão importantes. Eu quero muito ler a opinião de vocês. Mas por hoje é só pessoal, obrigado por assistirem, até a próxima e fui.